Então, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos do 2F e do Alberto Salotti. Mais uma aula aqui de orientação de estudos. Como sempre, é uma aula só, né? De 50 minutos, depois as duas outras partes de plantar de dúvidas. Mas antes disso, a gente tem aqui o desdobrar do conteúdo, né? E o conteúdo da vez ainda é a continuidade do Rousseau na sua filosofia. Como eu tô debatendo nas últimas semanas, que nem lembro quantas já foram, mas foram várias. E tá dando pano pra manga pra cacete, Rousseau. Tá dando um trabalho do inferno, mas é bem legal. Eu particularmente gosto de Rousseau. Eu não conhecia Rousseau. Mas comecei a gostar de Rousseau agora, por causa das aulas que eu tô dando. E acho divertido. Bem divertido mesmo. A professora Sandra também deu umas aulas legais de arte aqui. Mas eu tô meio sem tempo pra ver. Vou cortar a webcam e manter a gravação na tela compartilhada. Com vocês. Chega aqui. Peraí, deixa eu fazer um negócio primeiro. Aê. A gente vem aqui no Janjak Rousseau. Então a gente parou aqui, no Liberdade Civil em Rousseau. A gente já fez a Liberdade Natural do Estado da Natureza. Trabalhamos com transição do Estado da Natureza por Estado Civil. E agora a gente vai pra Liberdade Civil. Até o fim. E depois religião se der certo, tá? A religião é mais curta um pouco. Não sei se eu termino hoje. Eu não tenho nenhuma ideia. Eu vou tentar terminar hoje. Mas eu não prometo nada. Eu não garanto nada. Porque eu fico enrolando. Eu fico divagando. Eu fico... Não enche essa linguiça porque dessa vez eu tô debatendo de verdade. Então é uma coisa mais de aprendizado. Enquanto eu tento aprofundar o entendimento do texto mesmo. O entendimento das circunstâncias. Eu literalmente tô me esforçando pra cacete pra dar essa aula. Não que nas outras eu não tivesse. Mas é que é filosofia. Então eu acabo tendo um vínculo muito maior com o conteúdo. Por algum motivo eu sou formado na área e tal. Então eu de fato tenho um vínculo com a filosofia. Ou com as aulas de filosofia com um esmero maior, tá ligado? Quando eu dou aula de filosofia mesmo. Que é o caso daqui. Eu acabo me empinhando mais. E a mesmíssima coisa acontece na escola e no presencial também. Quando eu dou aula de filosofia de verdade. Eu dou aula com mais vontade. Infelizmente, ou felizmente, essa é a minha matéria. Essa é a coisa... As coisas que eu consigo fazer direito. Ou melhor um pouco que os outros. Porque eu sou meio varza, na verdade. Sou um professor meio ruim. Mas naquilo que eu consigo ter mais, sei lá, afinidade. Funciona melhor. Então bora lá. Liberdade civil em Rousseau. Na resolução do estágio de conflito generalizado. É estabelecido o contrato social. Lembrando que o conflito generalizado é o estado de natureza. Em uma primeira, digamos, um primeiro contato. Um primeiro acordo entre seres nômades isolados em estado de natureza. Que começam lentamente a se ajudar a estabelecer uma relação simbiótica de sociedade. Ainda em liberdade plena, mas já distorcendo para o êxito. Porque eles percebem que a coletividade garante certos benefícios. E isso vai consolidando um contrato. No caso, é um contrato social. Tal contrato é para Rousseau. O que mais? O que mais? O que forma um povo enquanto tal. Tal contrato é para Rousseau. O que forma um povo enquanto tal. Povo, coletivo, né? Sendo precedente a formação do estado e do governo. Primeiro o contrato, que é o acordo entre semelhantes. Depois um estado, que é a culminância de uma coletividade que começa a gerir um tecido, um órgão. Uma espécie de, sei lá, estrutura coletiva. Que gera um estado e que depois elege um governo para gerenciar esse estado. Esses são decorrentes do estado e do governo, da organização e do acordo vigente na constituição do povo. Primeiro se constitui um povo. Qualquer povo, seja um judeu, seja árabe, seja chinês, seja japonês, seja, sei lá, Guarani e Kaiowá. Temos um povo. Depois um estado, que representa a coletividade em sincronia de contrato. E depois um governo, que é um modo de efetivar uma gerência sobre o estado. É o coletivo de pessoas. Aqui, Rousseau estabelece um princípio de organização das instituições políticas. Está dizendo como as organizações políticas, as instituições políticas são estabelecidas. No qual a organização de um povo em relação à propriedade, aos direitos e aos deveres de cada indivíduo, são estipulados na lei. Então temos aqui a organização de um povo em relação à propriedade, ao conjunto geográfico, aos direitos e aos deveres de cada indivíduo. Aos privilégios e às responsabilidades são estipuladas na lei, a partir do contrato social, que orienta a constituição do estado e da legislação. Legislação é a lei aplicada. Legislação é o entendimento da realidade coletiva com uma constituição de contratos. Um contrato mais denso. Um contrato inicial que gera um estado, que gera uma legislação do modo devida. Que é bom, ruim, o adequado, o inadequado, o melhor e o pior na coletividade. Um dos aspectos normativos, regras, do projeto russoniano, russoniano, acho que é assim que fala, é o dever, é o de querer, não sai mal, é o de querer demonstrar a lógica dos princípios políticos. Então, o Rousseau demonstra a lógica dos princípios políticos do estado. A lógica, pensamento teórico, hipotético, científico da política do estado. E, simultaneamente, medidas utilitárias para a ação política dos indivíduos. Medidas utilitárias, modos pragmáticos para os indivíduos agirem politicamente, na sua vontade, junto ao estado. Ações políticas dos indivíduos e do estado. O estado como uma coletividade de indivíduos aqui. Um acordo coletivo. Como, por exemplo, estipular que a igualdade se dê juridicamente, mesmo reconhecendo que o princípio da desigualdade decorrente da propriedade privada ainda se mantém na ordem civil. E temos aqui um paradoxo. Você estabelece a igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei, blá, blá, blá. Mas reconhece a desigualdade. Qual a desigualdade? A desigualdade de propriedade. Somos iguais perante a lei, só que eu sou dono dessa casa gigante e você é dono daquela casa pequena. Somos iguais perante a lei, só que eu sou dono dessa quantidade imensa de cabeças de gado e você tem apenas uma vaca, um gado, um touro na sua propriedade e azar o seu. Então temos uma igualdade política e uma desigualdade de propriedade privada, na ordem civil, estipulada como acordo entre os indivíduos. E assim estipula uma reformulação nas instituições políticas que não dá conta do problema econômico-político, delineado pelo próprio Rousseau, da desigualdade de recursos e de propriedades. Ele está estipulando aqui uma formulação das instituições, como ela se mantém na legalidade e na aplicação do Estado, mas não resolve o problema econômico, que é o problema de posse particular de segmentos geográficos ou segmentos de, digamos, recursos, delineados, no caso, pelo Rousseau, da desigualdade de recursos, os recursos focados em uma mão ou em outras mãos e das propriedades também desiguais. Referindo-se à lei, à legislação, Rousseau não considera as leis vigentes satisfatórias, leis instituídas na monarquia e na aristocracia. Sua intenção é estabelecer um padrão das leis, que seria uma forma de superar as oposições entre indivíduo e Estado. Ele está querendo mexer a ambiguidade. A ambiguidade é inserida na onde? Na propriedade do Estado, no monopólio do Estado, por monarcas e por aristocratas. Onde os indivíduos, que são os servos, não têm liberdade ou respiro ou privilégio nenhum ou qualquer tipo de justiça na sua vida coletiva social. Então, a intenção dele é estabelecer padrão nas leis, para que essas leis superem as oposições e tirem a desigualdade do terreno, do território. Ele baseia essas leis, esses padrões, na igualdade, igualdade sendo esse critério indispensável para o contrato social, contrato justo. Portanto, a justiça estabelecida na lei deve ter reciprocidade. A justiça estabelecida na lei deve ter reciprocidade foi, estou lendo errado, foi mal. Deve ter reciprocidade entre os indivíduos. Ou seja, a lei é igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Cada um tendo seus direitos e deveres. Sim, tanto o soberano quanto os súditos têm direitos e deveres. Soberano ou monarca, no caso. Súditos ou servos, no caso. Por isso, as leis devem representar toda a sociedade, sendo considerada como vontade geral. Não no sentido de uma união das vontades individuais, e sim da vontade do corpo político. É uma ambiguidade estranha, se for ver bem. O que é uma vontade geral? Vontade geral é a vontade do corpo político. O que é o corpo político? Você me pergunta. Eu não sei o que é corpo político aqui. O corpo político aqui é o quê? É o poder exercido por aqueles que, sei lá, têm algum tipo de interesse ou mesmo construção coletiva do que você entende por sociedade. Não é a soma das vontades individuais. Então, não é a vontade de um indivíduo somado com o de outro indivíduo. É a vontade do corpo político. O que é o corpo político? Será corpo político constituído por homens e não por mulheres? Será corpo político constituído por adultos e não por crianças? Por pessoas livres e não por escravos? Quem é esse corpo político? É a pergunta. Eu não sei. Isso é uma questão. Porque se o corpo político é apenas pessoas de posses, então o Estado é aristocrata. Se o corpo político é apenas pessoas livres ou, sei lá, não empugnadas na justiça, não criminosos, então não é a vontade individual. É a vontade dos poderes justos, dos meritocráticos, daqueles que merecem ter política e exercer política, da vontade participante num corpo coletivo de política. E eu não sei o que ele quer dizer com isso. Ainda não sei. Então, mas de todo modo aqui, então, o que ele está dizendo é que os indivíduos têm os direitos e deveres tanto quanto os súditos e soberanos. Soberanos quanto os súditos. Então tem uma, digamos, uma equiparação de existência entre soberanos e súditos. E os deveres e direitos de cada um. Quais são os deveres e direitos dos súditos? Não sei. Quais são os deveres e direitos dos soberanos? Também não sei. Temos que saber para dizer se isso é ou não alguma coisa justa. Ele continua. Porém, o sou não descarta a possibilidade de guias para as tomadas de decisões. O que é um guia? É um líder. Isto é, um legislador possui uma inteligência superior. O que é um legislador que possui uma inteligência superior? Um aristocrata. Ele não descarta que existe uma espécie de sábio, de general, de comandante, de juiz. Ele está defendendo que aristocratas podem ser necessários. Então, vai pender os deveres e os direitos. Vai ter uma hierarquia. Vai ter um atrito ali. Não tem igualdade comunista. Em uma distribuição de forças onde alguns têm privilégios que limita o coletivo e cada indivíduo no coletivo em nome do bem de todos. Sem parte, sem tendência, sem lado. Me aponte um dedo para quem faz isso. Lembrando que o lado do bem comum já é um lado. O interesse da maioria já é um lado. O bem como valor já é um lado. Então, é paradoxal em si mesmo ter um indivíduo que estipula regras que devem ser para o bem comum, sendo que o bem comum não é unânime. O bem comum é um segmento de valor. Isso é um baita problema. Continuando. Para tanto, deve ser capaz de exercer tal poder sem beneficiar-se. O legislador não deve tornar-se um governante autoritário afastado do corpo político. As leis parecem que devem ser feitas e também devem ser executadas por representantes segundo Harrison 1995 p. 61. Vou traduzir isso aqui no Google Tradutor para ficar melhor a tradução. Eu vou traduzir literalmente mas eu não tenho inglês muito bom. Então, a gente vem aqui Tradutor Google cola aqui e as leis ao que parece devem ser feitas assim como executadas por representantes é um corpo legislativo o corpo legislativo é nossa Câmara de Deputados atualmente na democracia tá então de acordo com Harrison e de acordo com a interpretação dele de Rousseau vai existir um legislador uma Câmara de Homens comuns que vai fazer as leis e legislar com uma inteligência superior e uma habilidade ímpar sem beneficiar-se sem defender lados sem ter rabo preso sem ser autoritário afastado do corpo político isento tá não deve tornar-se um governo autoritário afastado do corpo político ele deve estar inserido no corpo político deve estar inserido na sociedade só que sem ser autoritário e continuando aqui portanto as leis estabelecidas no contrato social asseguram a liberdade civil através dos direitos e deveres de cada cidadão no corpo político da sociedade então o legislador o grande aristocrata o sábio o corpo político que faz a mediação neutra vai assegurar liberdade civil em direitos e deveres responsabilidades e privilégios de cada cidadão do corpo político da sociedade mas para isso cada cidadão deve cada cidadão deve doar-se completamente submetendo-se ao padrão coletivo é o que submeter-se a ordem vigente a lei vigente abaixar a cabeça não contestar a vontade e a lei coletiva que ordena a comunidade deve se submeter aí a pergunta se é 100% ou não é 100% será que existe uma sociedade que consiga ter uma junção de vontades coletivas que façam o coletivo se submeter a uma lei exemplo sociedades bem rigorosas e bem equilibradas leste europeu leste europeu não é nórdicos países nórdicos da Europa não leste europeu que é zoado infelizmente Japão talvez Coreia talvez do sul no caso talvez um outro país de democracia aceita como uma democracia progressista competente Canadá quem sabe algum outro país na Europa que não seja do norte da Europa Europa dos nórdicos tipo Noruega Suécia Finlândia democracias periféricas nope democracias colonialistas colonizadas nope democracias de liberalismo capitalismo violento como os Estados Unidos da América e liberais capitalistas neoliberais nope não chega nisso então tem atrito tem conflito e mesmo as sociedades desse padrão coletivo são cindidas e tem conflito tá mas aqui só exemplificando pra dar uma espécie de densidade pro argumento pra ver se isso existe na realidade se existe um cidadão individual que é coletivo o suficiente pra abaixar sua individualidade ao mínimo possível e submetendo-se de corpo e alma pra nação tá pra nação pra as leis da nação complicado interessante complexo e vale ressaltar que o fator limitante da liberdade civil é a vontade geral o que limita a liberdade civil é a vontade geral lembrando vontade geral é a vontade do corpo político o corpo político legislado por aristocratas que elevam as leis na sabedoria e no bem coletivo esse corpo político que dá a liberdade civil limitando-a beleza? que é a vontade geral uma vez que ela visa a igualdade e que torna os indivíduos realmente livres são os indivíduos em sociedade limitados com a sua liberdade natural limitados com a sua liberdade egoísta dentro da vontade geral numa sociedade civil de igualdade torna os indivíduos realmente livres pois a liberdade no estado civil não se dá apenas pelo interesse particular ou interesses particulares mas também pelos interesses do corpo político o indivíduo coletivo em seus interesses coletivos é liberdade civil liberdade coletiva dentro do estado que é a real liberdade é uma gerência bem regulada como um relógio das vontades coletivas individuais e os interesses coletivos individuais num bom numa boa gerência política assim o contrato social não apenas iguala todos os cidadãos iguala os cidadãos como também fortalece a liberdade de cada indivíduo ele tem a sua respiro a sua autonomia dentro dessa liberdade coletiva a partir de seus interesses particulares uma vez que um dos principais objetivos do contrato social é garantir a segurança e a liberdade de cada indivíduo então temos aqui a segurança existencial alimentar profissional intelectual digamos segurança sentimental psicológica e a liberdade do indivíduo esse é o contrato social e esse é a lei do corpo político uma vez que os principais objetivos do contrato social é garantir garantir segurança e liberdade de cada indivíduo ainda que a última seja limitada por normas a liberdade individual é limitada por normas a segurança não a segurança tem que imperar todo tipo de segurança alimentar de moradia de bem-estar intelectual emocional todo tipo de segurança entretanto a liberdade de cada indivíduo é regulada por normas por leis da dos aristocratas aristocratas que definem a verdade sobre o melhor governo e o melhor caminho e aí tem uma frase aqui do próprio Rousseau que fala o seguinte encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um unindo-se a todos só obedece contudo a si mesmo permanecendo assim tão livre quanto antes esse o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece está dizendo uma resposta política aqui para o modo de organização social é tipo um por todos e todos por um bem revolução francesa bem três mosqueteiros mesmo uma forma onde a associação defende e proteja a pessoa e os bens de cada associado todos por um com a força comum força comum todos por um e pela qual cada um unindo-se a todos um por todos só obedece contudo a si mesmo um por todos permanecendo assim tão livre quanto antes um por todos esse o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece todos por um e um por todos entenderam a lógica ninguém passa fome e o indivíduo respeita a justiça coletiva e cede a sua liberdade individual pela justiça coletiva contudo o contrato de russaud oferece outra solução a separação nominal jurídica do público e do privado outra solução separação nominal de pertencimento jurídico do público e do privado tal separação é o que garante a igualdade política a cada pessoa que passa a ser um cidadão de direitos e deveres na esfera pública e com liberdade comercial e livre expressão de ideias uma vez que há um indivíduo único presta atenção nisso aqui é bem parecido com a revolução francesa liberdade fraternidade e igualdade tal separação é o que garante a igualdade política liberdade de cada pessoa que passa a ser um cidadão de direitos fraternidade e deveres na esfera pública e com liberdade comercial e expressão de ideias liberdade fraternidade e igualdade ele pode ter ideias todos podem ter ideias todos têm ideias todos são iguais perante as ideias e perante a expressão são livre comércio iguais perante o comércio ele é o que que é fraternidade respeito ao direito coletivo e liberdade liberdade comercial liberdade de expressão liberdade de a vontade política garantias de igualdade política que é fraternidade então tudo isso aqui tal princípio de separação além de ser uma tentativa lógica de equacionar o problema liberdade e igualdade é um pesado ataque à ordem política feudal lembra-se do que é um feudalismo lembra-se do que é um feudalismo aí você joga as duas palavras liberdade e igualdade no âmbito feudalista essas palavras não existem no âmbito feudalista elas não existem esse é o ponto elas não existem essa separação aqui não é um ataque destrói com o sistema feudal destrói sobra nada na qual os laços de sangue e de parentesco determinam o tratamento político diferenciado nobreza e herança herança literalmente herança você herda o reino as posses dos pais então você é um nobre de nascença e limitavam a participação política de cada cidadão você é um plebeu jamais vai chegar e opinar sobre as decisões da corte decisões do estado você não é parte do segmento político e é o que? a grande maioria das pessoas porque pouquíssimos são os nobres pouquíssimos são o clero a grande maioria das pessoas são plebe plebeu não pode ter voz ou opinião no feudo entendeu? simples assim mas continuando então o estado tal como é proposto por Rousseau no contrato social assegura a liberdade de cada cidadão através da independência individual privada e da livre participação política é uma independência individual privada é você ser dono das suas ideias dono dos seus produtos dono da sua liberdade dono da sua vida é a sua liberdade individual privada a sua posse e a sua é digamos humanidade a sua humanidade particular só que livre participação política sua liberdade particular junto a outras liberdades particulares em debate político que vai gerar o que? o contrato social sendo para Robert Nisbet que é um pesquisador de Rousseau sociólogo americano professor de Universidade de Califórnia de Berkeley vice-chanceler na Universidade da Califórnia Riverside e tal como Albert Schweitzer professor da Universidade de Colômbia ele fala o seguinte esta predominância do estado na vida do indivíduo não constitui entretanto despotismo constitui a base necessária da verdadeira liberdade individual ele está defendendo o Rousseau a predominância do estado na vida do indivíduo o estado não é déspota não é violento não é opressor o estado regula ele é sábio e generoso ele é a voz da política dos aristocratas mas uma voz sem partido e sem defesa de lados que vê no indivíduo plenamente capaz de exercer a sua vida livre então não constitui despotismo constitui a base necessária da verdadeira liberdade individual e é o Nisbet falando isso aqui em 1982 na página 158 vamos então para a religião essa foi a liberdade civil do indivíduo junto ao contrato social pós acordo da liberdade natural de todos os indivíduos em uma ação conjunta que é a liberdade de política e a ação coletiva junto a um corpo político gerenciado por talvez aristocratas que legalizem esse corpo de maneira sábio e consistente beleza? indo para a religião só ver o time do negócio aqui vai dar tempo para terminar hoje vai sim vai sim tem só 2, 3 parágrafos acho que dá sim vamos para a religião se terminar hoje a gente fica por aqui mesmo a gente mata o tempo com alguma coisa religião para Rousseau depois se a gente terminar Rousseau a gente vai para Diderot na aula que vem tendo-se convertido ao catolicismo romano catolicismo romano chamado de igreja católica romana maior igreja cristã com aproximadamente 1,3 bilhão de católicos batizados em todo o mundo no ano de 2017 uma maior e mais antiga instituição internacional em funcionamento contínuo catolicismo romano tendo-se convertido ao catolicismo romano cedo na vida e retornado ao calvinismo tanto o movimento religioso protestante quanto o sistema teológico bíblico com raiz na reforma protestante tendo-se o maior exponente expoente o reformador francês João Calvino então ele voltou ao calvinismo posteriormente a certa idade o nosso querido Rousseau calvinista austero de sua genebra natal é uma cidade calvinista aparentemente não é católica como parte de seu período de reforma moral reforma moral particular Rousseau manteve a profissão daquela filosofia religiosa filosofia calvinista e de João Calvino como legislador moderno pelo resto de sua vida ele se manteve calvinista com os ideais morais calvinistas pelo resto da sua vida a gente tem que clicar aqui no calvinismo e aprofundar só um pouquinho só quem que é o calvinismo meus amigos quem é calvinismo comunhão nananana palavra de Deus lá nas escrituras do antigo testamento como autoridade suprema na matéria e fé da vida reconhece a necessidade contínua de reforma da igreja universal oposição à fé do evangelismo concorre de modo geral com as confissões históricas reformadas tradição reformada do etos da tradição bíblica evangelha doutrina em vez de qualquer definição estreita e exclusiva de fé ou ordem ela é menos conservadora em alguns pontos e mais conservadora em outros diversificada com base do gama de influências blá 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 primeiro é calvinismo pelos duteranos blá 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 não é difícil adivinhar a ordem de ser moral que eu tenho por um motivo tem uma coisa que pode ser bastante enganosa no santo hindúdo uma vez em concentraria calvinia não esquece não sei nenhuma essência em relação a isso falando da vida do João Calvino aí tem as diferenciações aqui é importante né pra ver a diferenciação da reforma protestante do luteranismo e outros movimentos protestantes por exemplo expansão calvinista confissão de fé de winzmanster doutrina doutrina é importante tá você reforma as diversificações entre uma fé católica romana e os calvinistas expiação e expiação aí meu filho aqui é variações eu não vou ler porque é muita coisa mas recomendo que vocês leiam tá não apenas recomendo como eu vou colar pra vocês poderem dar uma olhada sobre essa religião calvinista que é a religião do russo aí no chat de vocês mas professor eu tenho que ler isso não é obrigatório filho é só pra vocês terem uma ideia tá uma ideia do que é o calvinismo e de como ele funciona beleza mas eu não vou ler também porque é muito pesado de todo modo o russo manteve-se calvinista a vida inteira ao contrário de muitos dos filósofos iluministas mais agnósticos é agnóstico pessoas é alguém que refuta a deus e não tem uma fé fixa de saber se existe ou não deus é meio neutro eu sou agnóstico é uma coisa meio neutra bem em cima do muro russo afirmou a necessidade da religião ele afirma que a religião é necessária suas opiniões sobre religião apresentadas em suas obras de filosofia entretanto podem parecer discordantes com as doutrinas do catolicismo e do calvinismo ou seja mesmo ele afirmando que a religião é necessária entra em contradição a sua filosofia os seus pensamentos discordam um tanto a pé do calvinismo que ele abraçou com unhas e dentes então é importante o forte o forte endosso de Rousseau a tolerância religiosa ele está reformando aqui o calvinismo dele a tolerância religiosa ele defende isso conforme exposto em Emelê o livro dele foi interpretado como uma defesa do indiferentismo uma heresia e levou a condenação do livro tanto na Genebra calvinista quanto na Paris católica então ele aqui defende a tolerância de religiões diversas como budismo hinduísmo judaísmo entre outras judaísmo não sei se entra nisso mas enfim os muçulmanos sempre esqueço da matriz árabe de religião islamismo o islamismo religiões de matriz africana entre outras não deveriam ser livres numa sociedade laica laica mesmo que era heresia então ele foi o que? negado por essa sociedade embora elogiasse a bíblia ele estava desgostoso crítico com o cristianismo de seus dias a afirmação de Rousseau em o contrato social de que os verdadeiros seguidores de Cristo não seriam bons cidadãos pode ter sido outro motivo para sua condenação em Genebra ele afirmou isso os verdadeiros seguidores de Cristo não seriam bons cidadãos afirmação complicada dá de fato excomunhão isso aqui pensa isso aqui ele também repudiou a doutrina do pecado original que desempenha um grande papel no calvinismo então o pecado original também foi criticado por ele e em sua carta a Belmont Rousseau escreveu não há perversidade original no coração humano o pecado original não existiu o humano é puro o humano é ingênuo o humano é gentil o humano é um animal bondoso então não existe perversidade o que é contrário obviamente ao pecado original é um puta de um problema para quem é um religioso reformista ele está reformando o calvinismo e reformando o próprio catolicismo ele vai entrar em atrito quer queira quer não com o conservadorismo da época conservadorismo da sua tradição enfim o governo do clero na época onde ele viveu na contemporaneidade dele no século XVIII muitos deístas viam um deus apenas como um criador abstrato e impessoal do universo comparado a uma máquina gigante o deísmo de Rousseau diferia do tipo usual em sua emocionalidade então ele era um deísta também ele tinha a sua própria abordagem divina ele via o criador com certas peculiaridades para além dos textos ou da tradição religiosa da época ele tinha uma emocionalidade na sua abordagem ele via a presença de deus na criação como uma boa e separada como boa e separada da influência prejudicial da sociedade então ele está dizendo aqui que a presença de deus na criação é boa e é separada da influência prejudicial da sociedade a atribuição de um valor espiritual à beleza da natureza por Rousseau um valor espiritual junto à beleza da natureza a natureza é bela digna plena ela é linda e nisso tem um valor espiritual na contemplação antecipa as atitudes do romantismo do século XIX então ele é um romântico em primazia em relação à natureza e à religião os românticos trazem o bucólico o digamos a época eu esqueci barroco o barroco o bucólico a arte romântica a arte dos burgueses que cultuam a religião através de grandes obras de arte entre outras coisas e tem a natureza também como uma conexão com a religião os historiadores notadamente William Everdell Graham Garrard Garrard Edarin MacMahon MacMahon não sei a pronúncia também situam Rousseau dentro do contra-iluminismo por quê? não sei o certo Rousseau ficou chateado chateado com o seu deísmo que seu deísmo foi condenado com tanta força sua visão de Deus foi condenada ele ficou chateado o menino ficou chateado com o deísmo dele sendo condenado enquanto a dos filósofos mais ateus foi ignorado ele era devoto mas o modo como ele acreditava em Deus era muito particular e ele foi condenado mas outros que eram até mesmo ateus simplesmente passaram reto passaram o pano para os ateus e condenaram Rousseau que era um crente fiel tenso né velho tenso isso ele se ofendeu contra as críticas de seus pontos de vistas religiosos em sua carta ao Monsenhor de Belmont o arcebispo de Paris na qual ele insiste que a liberdade de discussão em assuntos religiosos é essencialmente mais religiosa do que a tentativa de impor a fé pela força então o debate a retórica a conversa a dialética dentro da religião é importantíssimo é importantíssimo para que para que tenha liberdade religiosa para que tenha discussão e aprofundamento sobre a fé que é muito mais interessante e essencial e muito mais empolgante e necessário do que a imposição da fé pela força isso queimou ele horrores a gente acaba por aqui no religião mas vamos só ver as principais obras dele discurso sobre as ciências e as artes discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens do contrato social emílio ou da educação os devaneios de um caminhante solitário e as confissões cronologia nasce em Genebra em 28 de junho Jean-Jacques Rousseau Susanne Bernhard mãe de Rousseau morre em 7 de julho desse mesmo ano Daniel Defoe publica Robson Crusoe uma das principais influências literárias de Rousseau em 1719 em 1745 une-se a Therese Therese Levasseau com quem tem cinco filhos são abandonados em 1749 escreve o discurso sobre as ciências e as artes em 1755 publica o discurso sobre a origem da desigualdade de o discurso sobre a economia política em 1762 publica o contrato social e em abril o emílio ou da educação em maio em abril o contrato social e o emílio em maio em 1776 escreve devaneios de um caminhante solitário declaração de independência das colônias inglesas na América defendendo a América e a independência americana 1778 antes da revolução francesa um aninho antes Rousseau termina de escrever os devaneios morre em 2 de julho e é sepultado em Emmeron 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 não sei ler isso aqui não seus restos mortais foram translados translados mudados de lugar para o panteão de Paris em 1794 algumas décadas depois Morte de Voltaire Ver também outros filósofos como Mikael Bakunin esses aqui e cadê o gosto muito de Etienne de Labotier mas ele é curtinho eu queria ler Etienne de Labotier vamos ver nossa bacana Etienne de Labotier dá para ler Etienne de Labotier eu particularmente sou muito fã desse cara mas eu queria Léo de Dero bibliografia grupos de estudo ligações externas entre outras coisas fontes referências interessante hein pessoas terminamos Rousseau demoramos uma vida mas terminamos Rousseau até estou querendo ler Labotier cara porque eu ouvi Labotier eu gosto de Labotier eu queria dar uma olhada em Labotier divertido pra caramba mas eu nunca li Diderot e eu estou curioso com Diderot também Diderot 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 cadê Diderot Diderot e Diderot divagou um pouco sobre Rousseau estou vagando o Voltaire já foi na outra turma na outra turma eu estou trabalhando David Hume e agora eu quero ver o Diderot eu não manjo nada de Diderot e como vocês podem ver vai ser bem breve e rápido acho que em duas aulas a gente termina isso aqui se não em uma é bem bem por cima bem por cima mas depois de Diderot talvez eu vá para Labotier porque eu estou a fim de ver Labotier ou eu penso em alguma outra coisa Diderot é um filósofo um pouco menor ele não é um filósofo tão exponente tão gigantesco quanto o Rousseau então embora ele tenha uma bibliografia gigante para ler sobre ele mas ele teve muita publicação em vida a gente vai descobrir na aula que vem de todo modo ele é bem mais humilde que o nosso coitado do Rousseau depois a gente vê um outro filósofo bacana para debater tá? a gente escolhe um bacana depois mas não hoje são quatro minutos de aula pessoas ainda para vocês obrigado pela presença eu vou desligar o ABS YouTube já porque não tem para enrolar muito aula que vem vamos para o Diderot que o nome é legal acho que o pronúncio é bacana de falar e por outros motivos também e acabamos com o Rousseau e foi legal eu gostei da jornada infelizmente podia ser melhor algumas coisas tipo mas tudo bem eu podia ser mais conhecedor também tem muitas pontas soltas ali culpa por isso não sou especialista em Rousseau não li os livros dele mas me esforcei o máximo que deu para entender através do artigo do Wikipedia espero que tenha dado um panorama funcional para quem viu e qualquer coisa vocês pesquisa né fi o professor só está dando um ponto de fuga vocês vão lá e descobrem as coisas não preciso ensinar para vocês eu também não vou estudar sozinho não eu vou ficar na minha mas se vocês tiverem curiosidade vocês estudam por conta própria né seus preguiçosos então é isso aí se não tiverem curiosidade manda puta que pariu também e já era é isso aí beleza pessoas obrigado aí pessoal do YouTube BS vou dar tchau para vocês valeu pela presença e até breve tá falou galera até a aula que vem na semana que vem com o Diderô aqui na nossa apreensão de orientação de estudos falou usa aí e aí